Seguimos no noticiário internacional no Jornal Gente, acionando agora a correspondente, ou melhor, a editora de internacional da Band News TV, a jornalista Beatriz Ferretti, que vai falar conosco sobre uma explosão que aconteceu na Coreia do Sul. Quais são as atualizações, Beatriz? Bom dia. Oi Pedro, Thaís, Sônia e Cláudio, bom dia pra vocês, bom dia pra quem nos acompanha. Uma explosão seguida de um enorme incêndio que atingiu uma fábrica de baterias de lítio num complexo industrial na Coreia do Sul, ao sul da capital, Seul. Aliás, este caso já está sendo tratado como o incêndio mais mortal do país dos últimos anos, viu? Porque 22 pessoas morreram até agora. Este é o número mais recente, atualizado pelas autoridades do país. Ainda há desaparecidos, então o número de vítimas pode aumentar. Além dos mortos, também dezenas de pessoas ficaram feridas, todas trabalhadores que estavam dentro da fábrica no momento dessa explosão. Ainda não se sabe o que causou a explosão e os bombeiros que foram acionados demoraram cerca de seis horas pra controlar as chamas, que se espalharam de forma muito rápida, justamente por causa da presença do material lítio, né? Altamente inflamável. A gente está falando daquele tipo de bateria que é utilizada, por exemplo, pra carros elétricos, câmeras, laptops e também celulares. Autoridades do país foram até o local do incêndio, como, por exemplo, o primeiro-ministro da Coreia do Sul. E o presidente, Yun Suk-yoo, pediu uma investigação rápida pra identificar o que provocou essa tragédia. Há risco de desabamento do prédio ainda, então justamente por isso, todo local segue interditado e os trabalhos de buscas continuam pelos desaparecidos. As autoridades e a imprensa local também disse que foi difícil identificar as vítimas, porque como houve muito fogo e a maior parte delas acabou morrendo queimada, houve essa dificuldade de fazer a identificação dos corpos. Entre esses 22 mortos, há dois cidadãos sul-coreanos e os outros 20 são cidadãos estrangeiros, a maior parte deles da China. A Beatriz Ferretti segue acompanhando os desdobramentos aí do trabalho dos socorristas e vai atualizando as informações pra nós ao longo da programação. Obrigado, viu, Beatriz? Obrigada. Agora, 9h9 e a Sônia Blota.